Vai ser uma kill boa pro do mal, 13 a 9, estamos chegando, velho, estamos chegando. Spray de Eagle, então, faltou calma ali, né? Faltou calma. E Tours, olha o Tours da usina elétrica de... Ó, ó, que isso, cara? Olha aí, que beleza, hein? Que beleza, deu a louca no cameraman, velho.